Chegou o momento para recebermos a realeza da música cabo-verdiana. São os Creole Kings, ou seja, façam todo o barulho para Suas Majestades Nelson Freitas, Georgie e June Freedom! Música Música Era para entrar aqui. Está uma equipa, há dias, a planear o sentido da tua condução. E tu chegas e paras ao lado. Quer dizer, tu não és bom a conduzir. Eu faço tudo ao contrário. Tu fazes tudo ao contrário. Eu disse para o Jorge conduzir-me. Para ser diferente. Desculpa, quem é que deixou o Nelson conduzir? Mas imagina, como é um rei, não está habituado. Tinha sempre muito distas. Ai, é por isso. Opa, eu não vou eu conduzir. A sério. Espero que tenham gostado desta entrada real. Vocês são, de facto, os reis da música de cabo-verde. Com um grande espetáculo, que vamos poder assistir e que vai juntar outros nomes. É uma celebração que vocês podem fazer de celebrar a vossa identidade, as vossas origens, mas, sobretudo, celebrar o vosso público. É isto que estamos a propor a quem vai assistir? É isto. Nós temos um conceito que é Creo Kings, que, na verdade, somos todos kings and queens. Verdade. É um concerto de duas horas, onde eu e Jojo cantamos os nossos maiores éxitos. Temos convidado June Freedom, diretamente dos Estados Unidos. Grande June Freedom. Acho que é a última vez que nos vimos. Já nos vimos cá, depois de nos termos visto em cabo-verde. Também. Temos de contar alguma coisa. O que aconteceu lá em cabo-verde? O que aconteceu lá em cabo-verde? Os choques, pô. Depois fui. Depois fui. Coitado. Ele ficou traumatizado. Já levaste choques, não já? Também já. Tu também já, Nelson, não já? Não, ainda não. Já foste ao choque. Não, não. Ai, se eu soubesse. Ai, se eu soubesse, tinha sido hoje. Não, mas não é para mim. Ai, não é para ti, não. Mas só para os outros. Não é para mim. Estamos a falar deste espetáculo. Um espetáculo que não é a primeira edição. Vocês já estiveram no O2 Arena, no Reino Unido. Uma das salas, acho que se eu fosse cantor, era onde eu queria cantar. Não sei. Acho que é assim uma sala uau. E agora estamos a fazer este espetáculo aqui no Campo Pequeno, no Sagres Campo Pequeno, em Lisboa, que já está quase esgotado. É no sábado. É no sábado. Portanto, está praticamente esgotado. Mas ainda há meia dúzia de bilhetes, por isso corra para os comprar se quiserem. E vamos ter ainda mais. Dino de Santiago, Micas Cabral, Nanny, todos eles também convidados para este espetáculo. Exatamente. Como é que vão juntar tantos reis? Há camarins suficientes para esta gente toda? Comecemos por aí. Há camarins suficientes, mas também se não houver, o pessoal se junta e divide os camarins. Portanto, só para relembrar, vai ser o June Freedom, Dino de Santiago, Nanny, Neina, Micas Cabral. George e Nelson Freitas. George e Nelson Freitas. O June já está a dito por ti. Pronto, já há espaço para todos nos camarins. Se não houver também, vamos fazer uma grande festa. Eu acho que não há é na arena para todos, mas isso é o que eu acho que a sala é pequena demais. Mas ainda há bilhetes, pessoal, ainda há bilhetes. Podem ir para o site www.criokings.com e comprar os vossos bilhetes. Estamos à espera de todos. Queremos que seja uma festa muito bonita e grande. Como disseste bem, já estivemos em Londres, mas também já fizemos nos Estados Unidos, fizemos também na Holanda e agora em Lisboa, no campo pequeno. E preparado para depois regressar a Cabo Verde e receber vários prémios nos CVMAs 2023, que estás super nomeado. Estou? Estás, ouvi dizer que sim. Tenho aqui, são os artistas mais nomeados. George e Fatou Jacket. Quatro nomeações. Estás a ver? Novidades, não? Não sabias? Novidades. Queres ver que não é que me enganaram? É possível? Não sei. Tenho aqui quatro nomeações. Neste momento, como estamos muito focados na cena dos criokings, então... Do concerto nem que é que consegues ver mais nada. É o criokings, agora. Imagino, mas o vosso percurso individual vai também acontecendo. Ainda estiveram recentemente no concerto dos Tabanca de Jazz, no Coliseu dos Recrais aqui em Lisboa, no dia 18 de novembro. Uma grande festa de música também que aconteceu. O facto de vocês estarem junto também daqueles que são referências da música do continente, permite também criar melhor, criar mais, Nelson? É preciso escutar o que está para trás? Fala por mim, não é? Eu gosto sempre de ouvir... Já conheço quase tudo o que já é feito. Da Cesárea, do Brasil de Lobos. Há novos talentos também que estão a fazer coisas bonitas. Vamos dizer, a Neni, a Neyna, o Evandro, para mim é uma grande referência. É óbvio, é óbvio. É isso que não preciso dizer. Sim, mas obviamente. Mas a minha questão é, o que é que pesa mais? É essa competição saudável? Ou seja, escutar aquilo que está a ser feito e a partir daí também evoluir musicalmente? Ou ir sempre beber às origens, às referências? Eu gosto de ouvir essa jovem nobe, porque eles vêm com uma atitude diferente, estás a ver? E dá-me inspiração também, os dois. É uma fusão das duas coisas. Sim, uma fusão das duas coisas. E depois vou sempre, como viajo muito, vou ouvindo outras, beber de outras fontes também. Aliás, no AfroNation, onde vais estar na edição que agora internacionalizou para os Estados Unidos, a América, vais estar em Miami. Miami. És o único, aliás, artista de língua portuguesa que vai lá estar. Acho que não tem mais ninguém convidado. Da ideia que eu tenho do cartaz, que já foi lançado até agora... Acho que sou. És o único. Eu sei que há DJs caberdianos, não, angolanos, que é wall G, e DJ barata. Mas a cantar, intérpretes musicais, és o único e estás-te parabéns por essa conquista também. Muito obrigado. Vai-se bebendo nesses espetáculos, Jorge, e nessas internacionalizações, e tu, de junho, que vives abroad, que vives fora, inclusive nos Estados Unidos da América a fazer casa lá, ouve-se muito, vai-se bebendo, daquilo que vai aparecendo também no mercado musical local? Sempre nos Estados Unidos da América, eu acho que não há mercado musical local, não é? O mercado é muito grande. É muito grande, mas eu sempre também, falando por mim, é a referência também que eu sempre, a Cesárea, o Hildo, mas também aquelas coisas mais novas, que eu faço uma fusão e eu acho que é isso que é o meu sound mesmo, não é? Jorge, para ti é importante essa viagem também para fora, para poderes apanhar novas inspirações, sendo que também tens muita música em casa. Portanto, a tua vida é muito musicada. Sim, sim, não, mas é, nós bebemos sempre em várias influências, quer o old school, quer a new school, quer o pessoal que está também na mesma geração. Então, nós estamos sempre a aprender e sempre a tentar melhorar a nossa arte. Mas há algo que você tem que não dê para se inspirarem. Não dê? Sim, que te sintas, eu aqui não consigo, estou bloqueado, não... Dias? Há dias, não há espaços, momentos, é isso? Não há, eu já teve, por exemplo... Aconteceu uma coisa pessoal, com um amigo, e bloqueou-me por seis meses, não saía nada. Eu tive que fazer a paz com ele para desbloquear a mente. Ou seja, a vossa vida pessoal interfere... Completamente. Sempre, sim, sempre. Porque é um trabalho artístico, é o que vai do que vem, é a vossa alma. Somos nós, é a vossa alma. Interfere completamente e acho que só assim mesmo é que nós conseguimos. Podemos ser genuínos, quando a gente fala ou conta fora o que a gente sente, não é? Então é normal que algo que aconteça connosco ou nos bloqueie ou nos torna, ou nos inspira. Ou nos inspira, ou inspira. Mas é curioso, por exemplo, no caso do Nelson, nestes seis meses de bloqueio, e não sei se vos aconteceu algo idêntico a vocês, já se sentiram assim bloqueados também. Como é que se cede à pressão de que tem que ter trabalho, não é? Vocês têm que apresentar trabalho, têm que produzir, vocês vivem da música, é o vosso trabalho. É fácil gerir essa pressão de seis meses parado? Não, principalmente, mais uma vez estou a falar para mim, foi a primeira vez que isso me aconteceu, porque eu sempre era muito inspirado, lançavas a música, tudo saiu na hora, e depois estou bloqueado, tipo seis meses e vais forçar, 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 depois teve que deixar, forçar e aquilo vem automaticamente. Mas quando vem, depois compensa, a dose que vem, vem tipo a tríplica de uma vez. É assim, depois, obviamente, já teve outra vez outros bloqueios, já não esforço, deixa rolar, isso vai acontecer. A idade ajuda, Johnny e Jorge, a idade ajuda a lidar com esses bloqueios e a ultrapassar esses momentos? A experiência ajuda também, tens que viver um pouco, quando tens aquele bloqueio, deixa acontecer, estás bloqueado, mas vive um pouco. Vê o que vem e depois deixa de vir também. O que você era é saber aproveitar. Jorge, ao longo da tua vida, e tivemos já a oportunidade de vir falando sobre isto, tiveste alguns momentos que vão marcando também a tua vida do ponto de vista artístico, acontecimentos pessoais, seres pai, tudo isso. Chega-se a um ponto em que a responsabilidade, e no caso de tu que tens filhos e eu não tenho, e daí essa pergunta, quando temos um filho há o maior cuidado no legado musical que queres deixar? Ou seja, esta ideia de que o que ele fica será também para ele escutar, e queres que ele se sinta orgulhoso sempre do pai, essa pressão existe? No meu caso, aconteceu, não vou chamar de pressão, mas existe se calhar essa noção de ok, tens... é a questão do exemplo. Então, se calhar existe aquela noção de que tens um exemplo a dar, estou a falar no meu caso, e pensar que se calhar já não vou falar de determinados temas ou de certa forma, porque... Porque tem um filhote agora, não é? E ele vai ouvir isto. Mas, portanto, há quem pensa assim e há quem... Sim, Adele, por exemplo, tem um tema musical em que coloca a voz do próprio filho, penso que é um filho, nesse tema musical, explicar ao filho porque é que se vai divorciar, e ela gravou este último álbum, o álbum 30, é muito explicar ao filho ficar essa mensagem do porquê do divórcio, e coloca conversas com o filho, ou seja, é algo muito pessoal, tão pessoal ao ponto de estar lá o filho dela. Meus caros, aproveitando também só uma nota pessoal, tendo cá três Cabo Verdeanos hoje, mandar um grande abraço para todos os que nos vêem em Cabo Verde, que enfrentou esta semana duros incêndios na Ilha de Santiago, na Serra da Malagueta, perderam a vida nove pessoas, e vai daqui um grande abraço, que certamente será vosso também, para todos os Cabo Verdeanos. Nosso abraço, sentimos. Esperemos que os melhores dias venham depressa. Tenho várias perguntas dos telespectadores para vos fazer, e tenho que colocar, porque eles não param. Primeira pergunta é qual a pergunta que já vos fez querer fugir de uma entrevista? Espero que não tenhas ido comigo. Há uma pergunta, há uma pergunta que acontece sempre, imagina, estás apresentado um novo trabalho, já falamos sobre isso, estás apresentado um novo trabalho, ok, estou aqui com o meu álbum novo, e de repente o jornalista, e para quando um trabalho novo? Acabei de lançar? Sim, estou aqui para fazer, para promover, este trabalho novo. Em defesa de alguns jornalistas, às vezes, é o falta de tempo de preparação, que as redações dizem, agora vai entrevistar o Jorge, e alguns deles não têm tempo sequer, agora custa móveis, não há grandes desculpas, mas um pouco básico. Mas isso acontece sempre, eu estou aqui para promover, para promover, para promover, quando é o próximo momento para promover? Você tem alguma coisa de novo para promover? Eu estou ainda tentando lançar esta. Exatamente. Exatamente. Ainda não lançei, ainda estou a tentar lançar. Ora, mais uma mensagem, qual a proposta mais indiscreta que uma fã já vos fez? O Jun deve ter, deve ter. Não, o Jun tenho certeza. O Jun em Cabo Verde, aqui entre nós, eu já vi o Jun... Entre nós! Aqui entre nós e imediatamente. E 40 milhões de telespectadores, mas não interessa nada. O Jun em Cabo Verde, o Jun uma vez via passar de carro e era tudo aos gritos. Tu nem me viste, porque foi lá na praça em Santiago, e estava tudo aos gritos. O Jun, da última vez, tinha filas atrás dele. Na praia, na cidade. Inclusive, colegas minhas. Estava bom, a energia estava... Estava boa. Meu Deus, que sucesso. Meus caros, só para recordar, este concerto está dia sábado, há ainda bilhetes. Creole Kings é no Campo Pequeno, aqui em Lisboa. Vão comprar o vosso bilhete, depressa, 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 antes que esgote. Vamos encher aquela sala, eu vou lá estar também para curtir convosco. Obrigado, meus caros. Claro que pois está. Obrigado, meus caros, por estar em convosco. Obrigado, um grande abraço. Obrigado a nós.